E aí galera, ou não pode falar galera, mas tudo bem, eu vou fazer um, eu arrumei um suporte aqui para andar na bike, tá umas tremidas, mas tá tudo bem, um tiozinho do reciclável, sol, oba, é, vou perguntar para vocês o seguinte, olha o carro parando, entregando o moleque na escola, vou perguntar para vocês o seguinte, como que vocês reagem a certas perguntas, eu vou dizer pergunta idiota, eu vou dizer pergunta inocente, eu não aguento viu, o carro, o carro vem que vem rasgando, mas tudo bem, galera onde eu estou passando aqui o negócio é meio pesado, as casas aqui é meio coisado, aqui o negócio é luxuoso para caramba, sabe pergunta idiota, não é pergunta idiota, pergunta, como que eu posso dizer, é pergunta inocente vai, eu cheguei no meu serviço lá segunda-feira, aí o menino olhou para mim e falou assim, você pintou o cabelo no final de semana? Aí eu pensei, pensei, eu fiquei quieto, mas eu não costumo ficar quieto, eu só fiz esse vídeo aqui para perguntar para vocês deixar nos comentários aí, como que vocês agem diante dessas perguntas aí, tipo você corta o cabelo, a pessoa chega, ai você cortou o cabelo, né, seu carro está tudo sujo, alguém vai, você lavou o seu carro, aí você vai sair com alguém, a pessoa não te conhece, aí você fala, vou passar em casa ali para pegar uma bolsa, aí você para na frente da casa, entra com chave, destranca o portão, e entra a pessoa, ah, você mora aqui, sabe, essas perguntas, nossa gente, eu não aguento, eu não aguento essas perguntas, e tem gente que faz essa pergunta como se tivesse feito, se tivesse fazendo uma pergunta de Enem, né, esperando uma resposta toda elaborada, não sei o que, não dá para mandar aí, se catar a galera? Ah, dá vontade, não dá? Então, eu quero que vocês respondam aí nos comentários, tá, o que vocês falam? Eu não consigo, ai meu Deus do céu, não dá para falar é, não dá para falar não, não dá para falar sim, não dá para responder normalmente perguntas desse naipe, eu vou virar aqui, geralmente vem uma mulher, que não é quase tromba aqui nessa viradinha, aqui é a escola onde, você não vai ver, né, você vai ver? Aqui é a escola onde eu estudei o meu primeiro, segundo e terceiro colegial, E a, eu não sei como é que chama mais, escola estadual? Ei lá, Cristino Cabral, que é esse Cristino Cabral. Então, gente, faz assim, ó, deixa aí nos comentários, eu estou de bike, viu, ó, está para ver, não? O negócio vai virar aqui esse trem, vai virar aqui que eu estou de bicicleta, tá ligando os negócios na sacolinha aqui, porque não coube na mochila, preciso de uma mochila maior. É, gente, aqui nesse pedaço aqui as casas é coisado. Então, gente, deixa nos comentários aí, ó, essas perguntas meio bestas. Mas besta, né, besta é um nome legal. É, pergunta idiota, tolerância zero, que nem o Saraiva. Ah, você vai almoçar? Está lá no trampo, você passa o cartão na hora do almoço, vai na geladeira, pega, esquenta a marmita, a pessoa fala, ah, você vai almoçar agora? Fala para mim, vai, galera, responde aí nos comentários o que vocês acham dessas perguntas e o que vocês respondem. Vocês conseguem falar, vou, sim, normal ou não? Vocês também chutam o barco. Eu acho que vocês chutam o barco, hein? Eu acho que vocês chutam o barco. Então deixa aí nos comentários que eu vou ter que atravessar uma avenida embaçada aqui e vamos que vamos, ok? Ok! Um cachorro ali, ó. Ele não vindo em mim, está bom. Fui! 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 Obrigado.